e fala meus amigos DJs bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje é como ativar o fader start do record box vamos a tela aqui do record box né que eu tô com record box set tá é e vamos mostrar para vocês o record box set aonde vocês ativam né é o fader start como funciona eu tô aqui com a minha controladora né vocês não conseguem ver mas ela tá aqui e quando eu mexo o fader né esse botãozinho aqui ó quando eu viro para o lado de cá ele dá o play e quando eu viro para o lado de cá ele vai dar o play no outro deck aqui tá então eu venho aqui na aba eu venho aqui na roda dentada configurações depois controlador e depois misturador e aqui na opção então vou procurar fader start vou acionar a partir daí quando eu virar o deck para o outro lado ele vai começar a tocar lógico vocês não vão ouvir porque tá saindo a controladora mas começou você virou aqui ele vai dar o play deixa eu ver se ainda não acionou né bom galera eu ia até abortar esse vídeo aqui mas eu que dei mole tá vou dar para vocês eu tem que saber ler as coisas direito ó aqui no misturador se você for ler você tem que usar o shift tá para acionar esse tipo de efeito diferente do do virtual você o recorde box né então para você acionar essa função você tem que apertar o botão shift da controladora tá então eu vou apertar tem que apertar e segurar tá manter pressionada aí sim quando eu vir aqui para o deck esquerdo e para o deck direito ele vai tocar o deck direito certo depois o deck esquerdo e assim por diante tá bom ó viu aqui né ele para um e começa o outro tá vendo se eu tirar o Swift ele ele para de executar a ação tá então só para deixar claro você tem que tá com o botão é botão shift acionado tá beleza e assim você vai usar o fader start tá legal para caramba né isso é bom porque o shift acaba impedindo de você fazer sem querer que muitas vezes acontece a pessoa acionar é só vai conseguir descobrir esse efeito aqui quando tiver apertando shift ok é isso bem interessante bem legal né então mais um aprendizado para você aí valeu tamo junto até o próximo vídeo fui fala galerinha se você assistiu até aqui curtiu gostou deixa o seu like tá se inscreva no canal ative o sininho para todas as notificações entra no meu canal e acompanha todos os dias às 20 horas e 30 minutos vai ter um vídeo novo para você do meu canal lembrando da maratonada também nos vídeos tem muita vídeo aula muito conteúdo legal para vocês eventos que eu já fiz depoimento de clientes vídeo aula tudo que você possa imaginar dicas tá de equipamentos de eventos tudo para você conhecer um pouquinho da minha história Flavinho DJ JF até o próximo vídeo valeu fui